Mas antes que você amou, o meu dia foi porque eu tô bebendo É porque eu entro, é por você, mas eu me vou Eu estou em volta, tive que ir na hora pra ver se eu sou Mas estou em volta, tive que ir na hora pra ver se eu sou Eu estou em volta, tive que ir na hora pra ver se eu sou